Olha, também no Joia da Princesa, só que no domingo, o tradicional Fluminense de Feira recebe o Caçula Porto pra decidir mais uma vaga na grande final, que é a subida pra Série A do Estadual de 2025. O Caçula aprontou. O Porto saiu na frente no jogo de ida da semifinal do Baianão Série B. Mas foi difícil, viu? Do outro lado, um tradicional touro, líder da primeira fase e com sede de carimbar a final e o acesso pra primeira divisão. E quem saiu na frente foi o time de Feira de Santana, com o João Grilo. Mas o Porto não queria sair derrotado em casa. Cinco minutos depois de sofrer o gol, o empate da equipe da casa veio com baratinha. E faltando dez minutos pro final do jogo, Luan Rodrigues virou para o Porto. Para o novo capítulo da decisão, o roteiro é simples. Para o Fluminense, é vencer e reverter a vantagem para subir e decidir o título. Já para o Porto, um empate basta para a final e acesso inédito. Uma vitória do Fluminense pelo placar mínimo leva a partida para os pênaltis. O Jóia da Princesa vai ser o palco dos últimos 90 minutos para decidir uma vaga nas finais e na primeira divisão. Será que o Fluminense vai derrubar a vantagem? Ou o Porto vai consolidar a vitória no jogo de ida? É jogo que vale muito! Vestória do Fluminense pelo placar mínimo. O desejo do Fluminense pelo placar mínimo.